Tô esperando ele cair aí pra eu interrogar ele Já era Tem mais um Peguei os dois Que isso me respeita tio Ah boa roubou minha kill Agora eu vou matar esse filho da puta Obrigado por roubar minha kill seu filho da puta Matei outro cara aqui embaixo Ô louco bicho aqui Por que tu me matou leque? O container biológico foi localizado Ao vivo mano Ele tá com pistola Ele tá com pistola Ele tá com pistola Ele tá com pistola Calma Igor Peraí que eu to banindo o leque do discord aqui Se fudeu Se fudeu Senta aqui é o Igor porra Oi Jogaram dead Ah Levei tomei Uhuuu Jager tá em cima? Escada branca Jager Jager do seu lado Jager do seu lado Jager do seu lado A C4 Meu Ele foi pra C4 Eu não acredito Ai tu deu mal nego Ele assim foi o cara Jager do meu cara O cara sempre pega Eu roubei Eu roubei Matei Hmm Segura o hop Uhuuu Lá no defuse Lá no defuse Lá no defuse Lá no defuse Eu ia falar assim, eu vou morrer pra um Kepka E do nada, Kepka O cara sempre pega Kepka, né, mano Quem queria uma killzinha na granada aí, guys? Derrubei Quem queria uma kill na granada? Fiz duas, mano, me respeita, porra O pessoal na live aí comentou Faz uma kill de granada O que é que eu fiz? Duas, eu fiz duas Porque eu sou foda E humilde Aqui em cima comigo Tem outro Aqui em cima deve estar um, dois, três Ui Espera ele voltar Ele não vai voltar ali Ai Vou escopar, meu Deus do céu Vou conar aqui, mano Que isso, tomei de onde? Hahahaha Que bomba Caralho, mano Ultimo inimigo sobrevivente Nossa, mano Tu acha que tu vai me pegar assim? Eu errei uma martelada Não, não errei, né Acertei, só que ela me matou Só isso Ela no meio da fumaça toda perdida Que desgraça, velho Que agonia que dá Errar uma martelada E agora? Pra onde você vai? Porra, vai pra onde, caralho? Calma aí, amigo E agora? Ah, o Jagu tá deitado Atrás dos baús ali, ó O... O Madurinho que tá... Tá porra, moleque Cadê o Gilzinho, mano? Não sei, mano O Gil sumiu, velho Subiu Que? Pra onde é que essa C4 foi? Você viu? Eu não sei Mano, pode assim não... Adeus Ai, derrubei Ah, não, matei só Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Ah, minha granada Ô, mano Deixa eu tentar pegar esse último na marreta aí, velho Tô dentro do freezer Dentro do freezer Certeza? Eu acho Tá, tá Peguei ele na marreta Peguei? Tomei, tá na escada ainda Era o Gil? Caralho, vai aqui mesmo Pô, aqui Pesta um, aliado Sobrevivente Proteger o container assim que a ameaça for neutralizada E vou o Igor Redock Tá devagar Otária Cabeira de chão que eu não vou matá-la A Igor Rodou-lhe a cadeira, Igor? De nada De nada, de nada De nada Fiz um favor pra você Tava no chão, Igor Finalizei o cara pra tu, mano Direita, direita Direita, direita Hum, tá achando que você vai usar em mim assim, filho? Hum, a onça aqui Tem uma Ashe aqui na escada Eu acho que você vai conseguir pegar ela Tem mais um comigo aqui, eu acho Oh, yeah, 4K Você derrubou o desativador Ai, pokebola Ai, martelão Uhul Yeah Caralho, vai ao Igor? Sim, pô, sou eu Uhul Sim, mano Tô falando Ninguém tá ouvindo, não? Eu acho que o pessoal não tá me ouvindo, não Oh, yeah Meu amigo, tô jogando O que eu tô jogando agora, fi? 15 segundos Delícia 10 barra 0 Puta merda Fudeu, 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 fudeu O bicho é muito ruim O bicho é muito ruim Puta que pariu Jogando a granada em mim mesmo Alguém o descobriu Tem um cara aqui na garagem, mano Meu fone tá muito zoado Eu tô ouvindo pasto Tudo com o telado aqui Boa Eu tô com o fone ao contrário, você acredita? Caralho, eu tava com o fone ao contrário, mano Ah, puta que pariu Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Olha quem voltou pro PS4 Senão o rei da martelada Olha essas câmeras, mano Olha essas câmeras Ah, meu Deus Puta que pariu Peguei ela, peguei ela, peguei ela Ah, caveira Vai, dá, vai derrogar Bosta Ainda, ainda não te estou rastreando Meu Deus Ah, não Vai, blitz Que é isso, porra Que é isso, porra Olha esse blitz, mano Ah, não, não dá Pega, pega, blitz Ah, tá ali Sim, eu sei quem tá aí, porra Calma Ah Boa, fui Meu amigo, que que foi isso, velho Que merda, hein Oxi Hum Aqui, tá Eu sou ruim, não sou Mas pelo menos eu mato na marreta Tá matando ele já Tá, porra Que susto, mano Você entrou numa zona inimiga controlada Tá, e agora Uh Uh Deveja um biocontêiner Adeus Que grô, o bomba é um biocontêiner Hehehehe Ah, bom Aparece Meu Deus É É É É É Repondo o cartuchos Pô, mano, matou Bora ver se ele é bom Bora ver se ele é bom, bora ver se ele é bom, meu Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom Poxa Na porta da principal Na principal? Você tá achando que isso é bom, fio? Você tá achando que isso é bom, fio? Uh, seu buceta, seu cuzão